Piperno, ótima tarde para você. Eu quero um contraponto seu sobre essas acusações que foram feitas. Boa tarde a todos, aos colegas, à nossa audiência. Então vamos lá, o assunto é longo. Vamos começar então, vamos iniciar pelas atribuições da justiça eleitoral em relação a esse tema. Não cabe à justiça eleitoral fazer a distribuição e fiscalização desses conteúdos. Existe uma resolução, 23.601. E nessa resolução, inclusive, é bem explicado as funções do pool de mídia. Existe alguma figura, um pool de mídia, que agora, nesse período eleitoral, inclusive, ocupa lá uma sala, uma área emprestada pelo TSE. E cabe a esse pool de mídia fazer a distribuição. Então, ele recebe o material dos partidos, aí a rádio do Paulo vai lá e leva aquilo que ela vai ter que divulgar, os conteúdos que ela vai ter que exibir. Então, não cabe ao TSE fazer isso, distribuição e fiscalização. Aí, se o partido entender que ele, de alguma forma, é prejudicado, e, aliás, hoje o TSE, inclusive, publicou uma nota para esmiuçar esse tema. Está lá no site. Enfim, quem quiser ver, essa nota acabou sendo publicada por volta das 14 horas. Então, o partido que se sentir prejudicado, aí sim, ele vai lá e provoca investigações, achona aí os faltosos, quem errou, enfim. Toma as providências que ele julgue as necessárias. Isso está expresso nessa resolução e está expresso, inclusive, nas atribuições que o TSE estipula que compete a cada um nesse período eleitoral. Muito bem, isso está lá no site. Quem tiver curiosidade, é a primeira nota que está lá, grandona, para que, enfim, todo mundo possa ver isso com mais clareza. Em relação a essa questão desse funcionário. Então, aí, nesse depoimento, ele vai e cita uma rádio lá de Uberaba, JM Online, dizendo que essa rádio não exibiu, entre os dias 7 e 10 de outubro, sem inserções da coligação do presidente Bolsonaro. Uma rádio, portanto, de Uberaba. Aí, eu fui procurar essa rádio. Liguei para eles hoje. Liguei lá para eles e tal. Aí, a recepcionista falou, Não, olha, a orientação que eu tenho é de não passar nenhuma informação para o senhor, porque a rádio vai soltar uma nota até o final do dia. Confesso para vocês que, até uma hora atrás, eu não tinha visto se essa nota havia sido, enfim, publicada ou não. Talvez, nesse período, sim. Essa rádio faz parte de um grupo de comunicação, que, inclusive, tem um jornal, chamado Jornal da Manhã, que completou 50 anos. Aí, eu fui lá ver, né, o conteúdo da rádio e também do jornal para ver como é que eles se posicionavam politicamente. Nenhum dos dois veículos tem qualquer notícia sobre a eleição para minha surpresa. O jornal, por exemplo, fala, inclusive, sobre a concessão de uma estrada, né, e da negociação com a Agência Nacional de Transportes Terrestres. A rádio fala de uma questão de transporte público para estudantes lá na cidade de Uberaba. Aí, eu fui procurar saber mais informações sobre os sócios da rádio. Muito bem. Aí, descobri lá que uma das... que é a proprietária da rádio, é uma senhora chamada Lídia Prata. A senhora tem uma conta no Instagram. Eu fui acessar essa conta. Muito bem. Você encontra lá fotos dela com Michel Bolsonaro, com o presidente Bolsonaro, com o Justus, com o Latino dando depoimentos em relação ao Bolsonaro. Ou seja, ela é uma pessoa simpática ao presidente Bolsonaro. E agora, há pouco, no UOL, inclusive, eu vi uma declaração de alguém que, imagino, seja parente dela, Luiz Ciotti, também executivo do grupo, dizendo que ele, ao que se saiba, a rádio dele não teria cometido irregularidade nenhuma e não deixou de publicar nada. Ele ia checar para dar maiores esclarecimentos e tal, mas ele não confirma essa informação de que deixaram de, enfim, de publicar isso. A questão é a seguinte. Será que uma rádio de empresários simpáticos ao presidente Bolsonaro deixaria de publicar conteúdo da coligação do presidente Bolsonaro? Eu acho muito estranha essa história.